Tu tinha essência, tinha talento, tinha o som, tinha a visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou Volta a orar como você orava Volta a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volta a orar como você orava Volta a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não, não se queimará